Onde eu mais tenho ajudado os meus clientes de consultoria, seja de mentoria, seja dentro do meu curso, é como estruturar uma operação de outbound e isso foi uma das perguntas que eu recebi de um dos meus alunos, de um dos meus grupos de WhatsApp. Tiago, como é que eu escalo do outbound? Cara, muito importante. É uma atividade, uma tarefa complexa, é um processo complexo, tem que ser muito bem estruturado para que ele dê certo. Então, assim, o escalar, contratar a SDR não é desafiador. Claro, no Brasil, qualquer vaga que a gente quer recrutar, a gente sempre tem um desafio. Mas o que é mais importante? É a tua estruturação e o teu processo. Base de tudo, já falei isso aqui no canal um montão de vezes. Cara, quem é o meu cliente e quem é o cluster de negócios que eu vou priorizar para trazer mais? Entendi. Cara, mape aí quais são as necessidades, o que esse cara mais quer, qual é a dor que esse cara mais grita. Vou estruturar o meu processo de prospecção. O teu processo de prospecção pode ter N etapas. Você pode usar os seus model plans. Tem vídeo aqui no canal para você ver como você constrói um processo de vendas, que pode, da maneira como eu mostrei vendas, poderia ser um processo de prospecção. Quem sabe a gente grava um aí de prospecção usando os seus model plans. Se você quer, deixa um comentário e se chegar a 10 comentários eu gravo um vídeo ensinando como usar os seus model plans para estruturar um processo de prospecção. Beleza. O que quase todo processo de prospecção tem? Construção de lista. Você precisa saber onde pegar essa lista, onde é que tem a relação de contato. Se vai ser no LinkedIn, se vai ser no Econodata, se vai ser no Ramping. Qual ferramenta você vai usar para gerar a tua base de prospecção? Você tem que ter o teu fluxo de cadência, que são os e-mails que você usa, e as interações e as atividades para abrir porta. Meus clientes têm gostado muito do flow, mas existem zilhões de ferramentas de prospecção. Avalia qual que serve mais para o teu negócio. Criei, são seis etapas de dois em dois dias. Primeiro dia é um e-mail, segundo é LinkedIn, terceiro dia é uma ligação. Cria esse processo e cria a regra e você tem que controlar muito bem se os seus SDRs estão seguindo isso ou não. O que eu te aconselho, Caio? Eu tenho feito isso muito nos meus clientes e tem que funcionar. Primeiro, bota um vendedor experiente para prospectar. Prospectar. Valida se o roteiro está bom, se o pitch está bom, se o ICP está bom. Tem muita coisa que pode estar errada. Quando você bota um vendedor experiente para prospectar, você valida se o discurso está funcionando. Porque quando você bota um SDR, dependendo do mercado que você está, tudo funcionou, mas o SDR não conecta. E aí você fala assim, pô, esse negócio não funciona. Então, começa colocando um vendedor. Funcionou? Sistematiza esse carro. Sempre. Valida se está funcionando para depois sair contratando. Não coloca a carroça na frente dos burros, porque você tem uma chance de perder dinheiro e isso é ruim. E, cara, assim, pô, o pior não é você perder dinheiro. O pior é você desistir, ou se frustrar, ou perder a tua motivação. Tudo isso é difícil pra caramba. Então, assim, você tem que entender que você vai bater cabeça, que você vai errar, que vai ser difícil. Mas, assim, insiste, porque tem uma hora que vale a pena. Eu fiz isso na minha empresa, insisti por muito tempo, mas uma hora fez sentido e valeu a pena. E a gente conseguiu crescer pra caramba, graças a essa insistência. E é um time sensacional que estava preocupado em chegar mais longe. Consolidando. Como é que eu escalo a minha operação de outbound? Um, cara, faz o dever de cara. Estuda cliente e mercado e se posiciona. Dois, cria um processo de prospecção eficiente. Onde eu pesquiso, qual a base que eu vou usar, que ferramenta que vai ter. Três, cria um fluxo de cadência. Quatro, cria uma linha de qualificação. Você precisa qualificar antes de passar, cara. E volta no processo e tenta achar oportunidade de utilização e se ele está rodando. Rodou, contrata a gente. Não rodou, volta pra prancheta e tenta de novo. Insiste no tempo tão necessário. Cara, ninguém está conseguindo. Você, VP de venda, diretor, gestor, você vai prospectar. Isso vai fazer toda a diferença pra tua empresa. Fez sentido? Cara, se inscreve no canal, curte, compartilha com um amigo que está precisando gerar mais lead. A gente tem diversos webinars já realizados aqui no Growth Machine sobre como prospectar e como gerar mais oportunidade. Ficou com alguma dúvida? Comenta. Vem comigo, vou.